A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na praia de Los Angeles Hora de ir pra caminho, eu acho Você já teve essa sensação? Obrigado, sorrinho do grito Filho, ei! Não vamos sobrecarregar o coitado Ele nunca vai se lembrar de tantos nomes Aí, pessoal, fiquem aqui Cuidem da nave Doze horas depois Marulito! Asas de elo, não temos espaço para as pernas Duas horas depois O que houve? Foi a ave? E lembre-se, não é o fim do mundo Onde está o chuchu? Deve estar no velho observatório Olha, há muito tempo eu conheci um cara que se chamava Jonathan Campbell Eu vou! Eu vou dar um olho Por que não nos fala dessa máquina do tempo? Posso? Você pode ser qualquer tipo de prefeito que quiser ser Trabalhador, forte, reservado, extrovertido Você que sabe Obrigado, senhor Não precisa agradecer Obrigado, senhor